Fala em gol! Cada um pegou uma cor. Bora lá, quem pegou o número 1? A Niela. A Niela pegou o número 1, amarela. Ai, eu tô frio. Peraí, peraí. Calma, Julinha. Eu tô com medo. Pãozinho. Julinha pegou de número 2. Tá a piota. Tá a piota. Tá a piota não, é a goma. Tem que comer. Deixa eu abrir aqui de assada. Ela é fruta, tem que ser assada. Tem que ser assada. Você vê que vai estar ruim, né? Aê! Pegada de belisquinho. Pegada de belisquinho. Vem, Rinho, olha aí. Cadê a braboa pra comer? Eu bem queria pegar isso aqui. É, a Niela pegou o número 3. Número 3. Será que é coisa boa? E... Pimenta! Ave Maria, pimenta pra ele. E Silvano pegou o número 4. Tortada na cara. E aí, quem gostou do vídeo? Aê!